E aí gente, como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vim trazer mais um Arrume-se Comigo E esse Arrume-se Comigo é o Arrume-se Comigo para um Date Eu e uma namorada tá fazendo três meses de namoro E aí a gente vai jantar no Outback, que é lá no shopping É um pouco longe daqui, então eu já tô meio atrasada Porque são quase seis da noite E já era pra eu estar, tipo, saindo Mas enfim, vou começar a me arrumar agora Se você já gostou do tema do vídeo, deixa o like Se inscreve aqui no canal E não esquece de me seguir no meu Instagram Que eu sempre posto as vezes o primeiro lado que é aqui E no TikTok, que o Arrume vai estar aparecendo aqui na tela E é isso Como eu já tô meio atrasada, eu já vou mostrar aqui a inspiração de maquiagem Eu já lavei meu cabelo Eu lavei e hidratei tudo Finalizei também, então o cabelo já tá pronto Só faz pra secar E pra pegar a inspiração de maquiagem Eu pego a inspiração no meu Pinterest Que se você ainda não me segue É o mesmo arroba no Instagram E aqui eu deixo uma pasta com vários estilos de maquiagem E quando eu vou sair, quando eu quero fazer alguma make Eu vou lá na pasta e escolho alguma pra tentar reproduzir Então vocês já viram a que eu escolhi E vamos começar Eu vou começar com esse hidratante Ele é da Avon E ele é bem baratinho Mas eu acho que na maquiagem A maquiagem fica muito bonita depois que passa ele Então eu pego mais ou menos essa quantidade E espalho no rosto Só porque eu ia sair Então um dia, dois dias atrás apareceu Umas três espinhas no meu rosto Então eu vou tentar meio que dar um jeito com maquiagem Agora A gente vai lá pra sobrancelha Eu ia fazer minha sobrancelha Só que não deu tempo Então eu vou levar com maquiagem Eu uso essa paleta aqui da Ruby Rose Que até quebrou Mas é muito boa Uso ela há muito tempo E eu também uso esse pincel E ele é da Chiglam Ele é bem fininho Talvez eu fique olhando pra cá Porque eu tô utilizando esse espelho aqui A minha sobrancelha eu acho ela bem escura E ainda mais o meu cabelo que tem pigmento preto Então eu passo mais Eu misturo essas duas Mas eu passo mais o preto do que o do marrom E a maquiagem que eu vou fazer Eu não vou fazer de enliado nem nada É uma maquiagem bem simples É só pra entender É uma maquiada Mas não é aquela coisa toda Agora basta saber qual base eu vou usar Você sempre vê que eu tenho muita base Que eu recebi da Chiglam Eu recebi uns três tipos Mas a que eu mais uso é a hidratante e a mate E eu uso a hidratante hoje Essa aqui Eu uso ela na cor nude É a cor tipo Quase ideal pra minha pele Serve bastante Eu tento marcar certinho Porque depois da maquiagem pronta Dá totalmente diferença E eu espero um pouquinho também Porque a cobertura fica muito melhor Quando eu espero dar uma secada No corretivo pra depois espalhar E eu vou espalhar tudo com essa esponjinha aqui Que ela já tá bem manchada Que é da Kiloala Ficou assim E agora eu vou delimitar a parte de cima Que tá faltando Porque aí eu já vou fazer uma coisa bem simples no olho E vou descer pra pele Então eu já aproveito e passo aqui nas espinhas Nas machinhas que eu tenho Desce aqui pra embaixo do olho E se eu ficar calada em alguns momentos É porque eu meio que não sei fazer Duas coisas ao mesmo tempo E eu acabo me abandonando E essa maquiagem que eu vou fazer Tem meio que um foco na boca, né Mas na boca eu vou comer Então até lá eu vou tá bonita Depois eu vou começar a comer Mas é pra ver mais nada Vou pegar mais base pra aplicar aqui Que eu gosto que essa parte Embaixo do olho fique tipo bem clarinho Com bastante cobertura O que ela tem no olho é basicamente Um pouquinho de esfumado aqui E aquele ponto de luz no olho Que eu acho lindo e eu nunca mais fiz Antes eu era viciada Toda vez que eu me maquiava eu fazia Só que eu parei de fazer E eu vou tentar fazer agora Pronto, o olho já ficou com a cobertura E eu vou escolher aqui uma paleta pra fazer Eu não vou seguir 100% Eu peguei só uma ideia E eu meio que faço do meu jeito depois Resolvi que vou misturar Esse rosa Com esse marronzinho E essa paleta aqui também ainda chegando Vou só fazer o esfumado aqui Pronto, essa parte já tá pronta Mais ou menos Vou fazer o ponto de luz Que eu acho que eu vou misturar o rosa Com o gold que tem aqui Foi isso aqui Depois eu venho com o iluminador Aprendendo mais E agora eu vou pra pele Finalmente Pincel Eu de gato E espalho por todo o rosto Depois que eu espalho tudo Aí eu venho com a esponjinha Dando acabamento Geralmente eu faço um Quando eu vejo que não ficou bom Aí eu espero secar E faço outra camada Eu vou usar esse blush Que também é da Shiglam Eu coloco aqui na bochecha Essa parte da maçã Aqui em cima Um pouquinho no nariz Um pouquinho na testa E no queixo Porque aí eu acho que O rosto todo Tá bem rosadinho Eu acho lindo Pego com esse pincel aqui E vou dando batidinha Agora eu vou colocar corretivo Só nas partes que eu quero iluminar Também é da Shiglam Gente, minha maquiagem Ela é praticamente com produtos da Shiglam Só alguns que eu coloco por fora Contorno eu uso Desse mesminho Que é o blush Esse tom aqui Ele não é um tom muito escuro Dando batidinha Até esfumar tudo A pele ficou assim Agora eu vou selar Mas antes eu vou fazer O contorno na nariz Que eu não gosto de fazer Com ele Em pó Eu faço com ele em pó Eu pego esse dulzinho aqui De pó E contorno E contorno Às vezes eu pego os dois E já misturo Antes de aplicar Prontinho Agora eu vou esperar Dar uma Mangida No rosto Percebi que eu tava falando Meio baixo Nesse vídeo Então eu vou tentar Aumentar um pouco a voz Eu esperei aqui uns minutinhos São uns 4 minutos E eu vou tirar agora O pó do rosto Agora eu soube só Passar um pouco por cima Porque eu gosto Do aspecto da pele Mais saudável Eu não uso Cílios postiços Então eu só vou Colocar bastante máscara Essa máscara aqui Que eu uso Ela é muito boa Ela é a Trópico É uma máscara da Ruby Rose Eu comprei ela no shopping Eu acho que ela é muito Muito, muito boa O batom Também é da Shiglam E eu faço assim Uma mistura E no final fica bom Eu tenho esse do aqui Se vocês quiserem O link de todas as makes Que eu tô usando Nesse vídeo Eu fiz um vídeo Testando elas Vou deixar aqui nos cards Então quando acabar esse vídeo Se vocês quiserem comprar Algumas E ver direitinho Eu fiz o vídeo testando A ponta desse é assim Só que eu não uso muito Eu só uso Esse aqui Junto com esse Sim, eu uso blush Na boca E o resultado No final fica bom Eu uso essa parte aqui Do batom Pra contornar E no meio eu coloco Um pouco do blush Assim E eu amo o resultado Às vezes eu Quando não faço maquiagem Eu só aplico o blush E faço essa técnica do batom Agora eu vou pros acessórios Vou usar esse aqui Que é da Shiglam Ele é da Shem É uma corrente de prata Porque a Shem Tem uma parte lá Que é só de prata Então eu escolhi essa corrente Vou pedir pra alguém colocar E já volto Então eu já coloquei Agora eu vou mostrar A roupa que eu vou Antes de escolher a roupa Eu sempre testo várias opções E a primeira foi essa aí E eu achei que esse body Não combinou com calça cargo Eu acho que ele fica melhor em mim Com uma saia Eu não sei Mas ele é lindo Eu amei ele Mas não com essa calça A calça eu já tinha certeza Que eu ia usar Mas eu não sabia a parte de cima E aí logo em seguida Eu testei esse top Ele é maravilhoso Só que eu já saí com ele Uma vez E eu não queria repetir E eu testei também Com esse short branco Que eu nunca usei E eu achei que ele ficou Muito lindo Mas não combinou Com a ocasião Que no caso era pra noite E com esse slide Ficou muito, muito bom Eu vou usar pra outra ocasião Eu vou continuar com essa blusa Então o que eu vou colocar Vai ser esse tênis aqui Vai ser o IMAX Esse aqui branquinho Com a calça cargo E a blusa que eu já tô Eu amo essa calça E também ela é lá da Shein Eu tinha esquecido O principal Que deixa a maquiagem linda E iluminando Baby, you give me ice and fire You're giving me wind and rain You're some kind of butterfly Baby, you give me peace light up You whip up my appetite Don't leave me high and dry You're some kind of butterfly Tchau, tchau.